A nossa história, a nossa raça, o nosso rasta vem da África E a minha terra prometida está em Zion, Abyssinians A nossa história, a nossa raça, o nosso rasta vem da África E a minha terra prometida está em Zion, Abyssinians Na língua das nações, falou-se lá se há Sobre rasta, falha, people, África, unite Fire up, na cela, sound Big up, TJLM, Sony Roots Productions Primícias do nosso povo lutador Africano, com muito amor Sabem viver, a cada dia tem seu preço